O pai nem percebeu o quarto lá em casa, lembrando a que estou, foi lindo demais viu, dois meses alegreado de ter uma família, papai aqui só sabe sorrir. Deus, agradeça em oração, eu vou ceder esse tomo a mim, de volta do trabalho, sair de manhã, com a mamãe você vai ficar, passou no seu recinto, te faço um carinho, cuidado pra não lhe acordar. É acontecer com eles, e dois mal domingos, mas o cansaço não vencerão, então o que vive em mim, mudou a minha vida, me inspirando nessa canção. Deus, agradeça em oração, eu vou ceder esse tomo a minha vida, me inspirando nessa canção. Deus, agradeça em oração, eu vou ceder esse tomo a minha vida, me inspirando nessa canção. Deus, agradeça em oração, eu vou ceder esse tomo a minha vida, me inspirando nessa canção. Deus, agradeça em oração, eu vou ceder esse tomo a minha vida, me inspirando nessa canção. Deus, agradeça em oração, eu vou ceder esse tomo a minha vida, me inspirando nessa canção. Deus, agradeça em oração, eu vou ceder esse tomo a minha vida, me inspirando nessa canção. O amor dentro do peito me dá forças pra seguir Posso ficar onde me deu ainda mesmo que instante Sempre posso te sentir E quando o papai chegar em casa Tu me espera com a mãezinha pra eu ligar por você Faço o tempo e nem vejo o jeito Dias mesmo onde tem Já não sei viver sem você 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 Viver sem você